Você adora resolver enigmas e mergulhar em histórias cheias de suspense e mistério? Então você está no lugar certo! Eu sou a Ana, eu sou a criadora do Literatura Policial, um refúgio pra tudo que tem a ver com livros, filmes e séries de suspense e mistério. O site existe desde 2014 e agora você pode se tornar um colaborador mensal do Literatura Policial e participar dos sorteios com vários brindes muito legais. Você não só vai ajudar a manter o canal funcionando, como também vai se tornar parte de uma comunidade apaixonada por desvendar os maiores mistérios literários. Pra agradecer o seu apoio, vão rolar sorteios mensais de kits literários apenas entre os colaboradores com livros, marcadores e brindes muito especiais. Sua contribuição vai me ajudar a continuar produzindo conteúdo sobre o assunto que a gente tanto ama, como as resenhas de livros de mistério, biografias no canal, curiosidades no Instagram e Twitter. Vem desvendar comigo os segredos mais misteriosos da literatura policial.